Bom galera, eu acabei de tomar um banho aqui e simplesmente deixei de gravar um vídeo pra vocês falando sobre o CSGO Prime Só que, infelizmente, quando a gente toma banho, ou eu pelo menos tomo banho, eu perco toda a noção da vida, tá ligado? Sério, eu não consigo jogar CS, eu não consigo fazer as coisas direito, não sei se vocês são assim também, mas eu particularmente sou Antes de começar esse vídeo, rapaziada, eu vou tentar fazer pra vocês o sorteio de uma dessas skins aqui Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, que essa aqui vale quase 20 reais, 30 reais, não sei E pra você participar é muito simples, mano, é só você deixar o like aqui e se inscrever aqui no canal, tá bom? E comentar um número de 1 a 100, quando bater 100 likes a gente faz o sorteio disso pra vocês Galera, vamos lá, hoje a gente vai falar sobre como ganhar o CSGO Prime no CSGO de graça E eu tenho uma opção pra vocês muito importante, muito legal Bom, galera, o que que acontece? Eu acabei de pegar o monitor de 240Hz e literalmente estou jogando o CSGO a 240Hz por segundo Monitor muito chique, galera, eu não consigo nem ter dimensão disso aqui Jogar nesse monitor, fazer vídeo nesse monitor, eu acho muito fantástico, tá, rapaziada? Mas não venha ao caso disso, eu só falo pra vocês porque tá me dando animação de gravar por conta disso, tá bom? Galera, ultimamente eu andei pegando muitas skins e eu fiz um sistema de recompensa Mas pra isso eu vou deixar pra falar isso mais pro final do vídeo, tá, galera? Porque é algo muito legal que eu quero comentar com vocês Que é o seguinte, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês Como ganhar Prime no CSGO de graça? Aí vem a interrogação É possível ganhar? Tem jeito de ganhar? Infelizmente, você não pode mais desbloquear o CSGO Prime gratuitamente Será que não, rapaziada? Será que não tem formas pra você estar ganhando skins de CSGO, Prime de CSGO de graça? Mano, aí é que tá, rapaziada Em julho de 2021, a Valve fez várias mudanças no jogo para proteger a base de jogadores mais ampla dos Smurfs Isso incluiu a remoção da cláusula Prime gratuita Que permitiria aos jogadores desbloquear o status ao atingir o nível 21 no jogo Quando você atingiu o nível 21 no jogo, você automaticamente poderia ganhar a medalha do Prime Isso muitas pessoas estavam fazendo, inclusive eu mesmo fiz e tenho uma conta Prime hoje Graças a esse método, tá? Isso não está disponível e agora a única maneira de desbloquear o Prime é comprando pela loja da Steam Mentira, isso aqui é um artigo fake porque eles não conhecem o método DN Você conhece o K-Drop, um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO Eu vim aqui no K-Drop e abri algumas caixas, gastei 200 dólares Saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma carga de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito K-Drop.com O Prime permite que você jogue partidas somente com outras contas que possuem Prime ativo Isso aí limita muitas pessoas de estar utilizando o hack Isso é óbvio que é muito bom Além de te dar a chance de ganhar XP, classificações e drops semanais Por isso a Valve vale a pena o investimento se você estiver jogando o jogo regularmente E gosta do visual das melhores skins de CSGO Bom galera, então vamos lá então Eu estou aqui na Twitch, mas por que você está aí na Twitch? Não sei Vamos lá, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo Eu criei um canal na Twitch, tá bom rapaziada? Muito legal Onde que os senhores vão poder estar resgatando o Prime de graça Mas como assim, Dene, ele está resgatando o Prime de graça? Galera, agora como eu estou falando para vocês, são 22 horas e 36 minutos Que são exatos muito tarde, né? Para algumas pessoas Para outras não, mas para mim particularmente é tarde E ainda tem 42 pessoas assistindo Por que? Tem algum segredo? Mas você nem está ao vivo, mano Mas o que está acontecendo? Galera, o que acontece? São os vídeos do canal Diversos vídeos, regularmente vão ser atualizados, tá bom? Para colocar lives, colocar essas coisas E aí vocês vão assistir E aí que está o segredo, rapaziada Aqui ó, vai começar por aqui Você pode ser um sub do canal Para você ser um sub, rapaziada Deixa eu explicar para você uma coisa aqui bem simples Quando você é um sub Você vai farmar duas vezes pontos na loja Você vai ganhar duas vezes mais do que uma pessoa convencional Que só assiste a live Eu particularmente, rapaziada Falo particularmente Eu não estou ganhando quase nada com um sub, tá? Eu ganho somente com as pessoas assistindo Porque se depender do sub A gente não consegue ganhar nada Aqui está as coisas que vocês precisam saber Mas o mais interessante está aqui ó DNX Story Vocês vão ser direcionados para cá Primeiro passo a se fazer Se você não tiver uma conta na Twitch Você cria a conta na Twitch tudo certinho Segue o DNX E clica na lojinha aqui Clica na lojinha Você vai ver que vai ter uma parte para você logar Você loga com a sua Steam aqui na loja E aqui vocês vão ver ó DNX SGO recompensas 10 pontos a cada 10 minutos assistido Você ganha 1 ponto por minuto Isso é muito positivo, rapaziada Inscritos são premiados com 2 vezes mais pontos Então se você for um sub Você ganha 20 pontos a cada 10 minutos, certo? É super positivo, rapaziada Eu quero fazer isso aqui como se fosse a melhor loja da Twitch Onde que você pode pegar facas E o mais importante que é o CSGO Prime, rapaziada A gente tem 4 unidades Quando você vir cá e resgatar o Prime Você vai ter uma opção de deixar seu WhatsApp A equipe vai entrar em contato com você A gente vai comprar ou se não mandar o Pix Para você comprar na sua conta aí Diretamente o CSGO Prime, tá bom? Você decide qual é a melhor maneira que você quer Para comprar o seu CSGO Prime, tá bom? Fora também, galera Que a gente tem outras skins Que vocês podem estar aderindo a vocês São muitas skins, galera Tem skins baratinhas, tá bom? Skins mais caras Skins tops E vocês podem estar utilizando, mano Para a sua vida aí, né? E também tem Pix, tem a faca aqui do DNX Que vocês quiserem pegar Tem muitas outras skins Mas assim, Dani Eu não estou entendendo como que funciona Como que você ganha o CSGO Prime de graça É só você assistir, juntar os pontos E ganhar e trocar por skins na loja, tá bom? É muito simples, rapaziada Espero que vocês entendam isso aqui Como as 40 pessoas estão entendendo O Dani já entregou muitas, mas muitas skins para vocês, rapaziada Muitas, mas muitas skins mesmo E eu estou feliz porque a gente está atingindo Um público-alvo muito legal Rapaziada, está curtindo o trabalho Que o Dani está fazendo aqui na Twitch E automaticamente Está sendo progressivamente bom para todos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, galera E se vocês Se te ajudou de alguma forma Se te alinhou de alguma forma Deixa o gostei aqui Se inscreva no canal E eu te espero aqui no próximo vídeo, tá bom? Um beijo no coração de vocês Valeu, falou e fui! Tchau 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 Tchau